As garras do leão dão choque agora, gente. 2008 elétrico. Hoje aqui no canal, vamos inclusive dirigir ele aqui no Festival Interlagos e mostrar pra vocês, afinal, o que tem de bom nesse Peugeot? O que tem de ruim? O que não vende? Mas o principal, acostume-se com esse design, porque hoje você não vê ele na rua, porque... Só que no final do ano, vai ser nacionalizado na Argentina, por acordo comercial do Mercosul. Chegará no Brasil com status de nacional, assim como 208. Produção local e tecnologia Fiat Motor Turbo T200. O Billy quer ver a produção andando de Peugeot elétrico também, olha só. Uhul! Vamos lá, Billy. Ó, mamãe. Este é todo elétrico. Gostou? Parece de avião. Essa é a ideia da Peugeot. Cá estamos dentro do 2008. E se você já entrou dentro de um 208, você deve estar achando uma grande e pequena semelhança. Pra não dizer que é igual, gente. A única coisa que muda é esta tela, que desligada não vai dar pra anotar muito, mas a central multimídia da versão elétrica é importada, na verdade, o carro todo é importado da Eslováquia. Então, a central multimídia é diferente da que vem no 208 na Argentina. O iCockpit, com seu volante pequenininho e o painel superior em 3D é igual. Assim como os belos, belos mesmo. Isso aqui é bonito, gente. Os botõezinhos, ó. Acabei de travar o carro e destravar. Em formato de avião todo em alumínio. A única diferença pra você saber que tá no 2008 e não no 208 é o pegador da porta, que não vem no 208. Mas carinha de SUV facilita mais para você sair. De resto, gente, tirando o detalhe muito importante que você nota aqui, que cadê a alavanca de câmbio? É, porque esta aqui é a versão elétrica, gente. Motor, não dá pra dizer nem motor 1.0, 2.0, não. É um motor elétrico, gente, de 136 cavalos e 26 quilos de torque. Não parece muito, mas logo, logo a gente vai andar ali na pista de Interlagos com ele pra descobrir se esse não muito é bastante ou não. E aí eu volto com vocês pra dar minhas impressões. Mas ele é basicamente bem interessante, porque a autonomia deste carro é boa, 345 quilômetros. E com 345 quilômetros, a gente aqui em São Paulo, por exemplo, no evento, pode ir pra qualquer cidade razoavelmente próxima, eu acho que até Campinas, mais ou menos, que daria uns 100 quilômetros, e voltar do trabalho. Ou seja, pra um grande centro urbano como São Paulo Capital, é um carro que apesar de ser elétrico, tem seu bom valor. E inclusive tem um lindo, maravilhoso teto solar gigantesco. Porque você consegue, de fato, utilizá-lo como um carro de dia a dia. Seu Bailey. Qual que é o problema deste Peugeot? Como qualquer carro elétrico tem um grande problema, né? Autonomia. 345 quilômetros é bom pro dia a dia. Não é mais do que você vai ir até Campinas e voltar pra São Paulo Capital. Mas não dá pra ir mais pra lá longe. Não dá pra ir pro Paraná. Não dá pra não chegar em Curitiba. Ou seja, pra viagem é aquela coisa. Precisa arranjar posto de recarga. É o eterno dilema de um carro elétrico, gente. Ele é muito bom. Do dia a dia. Péssimo pra viagens. Por causa da autonomia. Se você não tiver um posto elétrico e vai que você chega lá e tem fila, não rende, né, gente? Outro ponto muito importante. É meu cabelo arrumado. Outro ponto muito importante deste carro é que ele tem um bom porta-malas. São 405 litros, se não me falha a memória. O que é razoável pra categoria. Não é mais nem menos do que a categoria. Em termos de dinâmica, é um 208. Ou seja, suspensão independente na frente de McPherson. Padrão de qualquer carro hoje em dia. E traseira por eixo de torção. A mesma coisa dos concorrentes. O acabamento é bom, gente. Eu não sei se o 208 vem assim. Eu vou ali atrás depois conferir pra vocês. Mas ele tem um soft touch. Não tão soft assim. Mas eu acho que é verdade, gente. É soft. E tem um corinho aqui, ó. Bonitinho. Que é, na verdade, uma costura. E aqui imita fibra de carbono. Aqui é plástico mesmo. Mas até aqui é um plástico com toque legal. É um bom acabamento. Vamos ver se na versão feita na Argentina eles não vão pelar esse carro. E acabei de ser transplantado para dentro do novo 2008 nacional. É o 208, gente. Exatamente igual. E aqui que vai começar os problemas do 2008 nacional, né? Plástico. Plástico. E cadê o soft touch bonito? Aquela costura linda que tem aqui. Plasticão, gente. A multimídia é um pouco menor. Mas a princípio é funcional. O painel deixa de ser totalmente digital. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês os mostradores. Ali, ó. Mostradorzinho. Com uma telinha digital apenas no miolo. Que aqui está desligada, no caso, né, gente? E, obviamente, câmbio manual, né, gente? Não que não possa ser elétrico, né? Esse aqui eu estou dando um 208, acho que 1.0, provavelmente. Ou 1.6, porque é as duas versões, né? A Stellantis lançou o novo 2008 agorinha. E não veio o motor turbo. Então, ou é 1.0 ou é o antigo 1.6. O mesmo motor que eu tenho no meu 206 do canal aqui, gente. Mas isso é o que muda para o 2008. Como eu disse, ó. Não tem aquele pegador. Ou seja, vamos torcer que, né, não me pelem tanto assim, né, o 2008. Porque até a nossa neta está certo que eu estou no 1.0, mas, ó. É bem mais simplão, né, gente? E aí? Será que a Stellantis vai manter aquele nível de qualidade? Ou vamos ficar com esse aqui? E não me entendam mal, tá, gente? Não é um nível de qualidade ruim. O design bonitão dos escapes, o painel, o iCockpit continua aqui. E é muito mais bonito que a concorrência de vc de passagem. Bem, realmente, acabado em termos de design. Problemas materiais, né, gente? Imitação da fibra já não é mais tão bela quanto a do 2008 importado da Eslováquia. E o painel de porta, tecidão, né? É a redução de custo. E qual era o problema deste carro? Não vende, gente. Você já viu um Desegui na rua? Provavelmente você clicou nesse vídeo pra ver, porque achou o design diferente, bonito e quis conhecê-lo, porque você não deve ter visto ele na rua, mas ele já está entre nós há mais de um ano. Veio como estratégia da Peugeot de marcar os seus carros elétricos lançados no Brasil e também veio pra justamente marcar a entrada da nova geração do 2008. Que esta nova versão já está entre nós desde o ano passado, mas já está na Europa há mais de três anos. Tanto é que, ó, confere aqui no card a avaliação completa da nova versão que acabou de ser lançada faz um mês na Europa com um facelift. E esse facelift, olha de novo, é o que vai chegar aqui nas terras brasileiras, produzido da Argentina no final do ano, mais tardar começo de 2024. Qual que vai ser a grande vantagem? Ainda vai ser só elétrico, vai ter as versões a combustão e já se especula por testes que a gente acompanha por aí, que a Fiat vai lançar, a estelante dona da Peugeot, o motor 1.0 turbo nessa unidade. Então, deixa de ser um carro de nicho pra ser um carro que você pode comprar no dia a dia se você gosta da marca e gostou do acabamento do carro. E por que eu disse se você gosta da marca e do acabamento? Por que você acha que esse carro não vende? Peugeot. Infelizmente, é mal falado no Brasil. E a R$ 259 mil, ninguém comprou. Tanto é que a Fiat baixou o preço. Estelantes está desovando agora o E2008, a partir de agora, aqui no Festival de Interlagos, por R$ 209 mil. Afinal, de acordo com a Peugeot, é agora o SUV elétrico mais barato do Brasil. E, de fato, por R$ 209 mil, eu não me lembro de algum outro tão barato. Eu vou dar uma pesquisada pra ver se eles estão mentindo ou não, e se eles estão dizendo a verdade. Eu vou editar aqui um vídeo e colocar isso. Estão dizendo a verdade. É realmente o SUV elétrico mais barato à venda do Brasil. Baixou R$ 50 mil pra desovar, gente. É, pra vender as últimas unidades. Porque, de fato, é importado da Eslováquia. Já há a nova versão. Logo, logo chega a nova versão. Então, provavelmente a nova versão elétrica só chega depois do lançamento da versão, digamos, nacionalizada do 2008. E ou em conjunto. Bora aguardar e ver. Então, se você não quer perder quando vai chegar, se gostou desse design e quer ainda ver a versão nova, confere aqui no link da descrição do vídeo a avaliação da nova versão. E se inscreve aqui no canal pra não perder quando vai ser lançada a versão nacional argentina do 2008. Bora agora pra pista dar uma volta com essa máquina em Interlagos e ver como se comporta e como é o desempenho de um 2008 elétrico. Bora tomar um cafezinho do leão. É porque é nisso que dá você querer andar de carro elétrico. Tá vendo algum carro elétrico aqui? Você pensa. Estão todos ali na pista passando, né? Estão tudo na estação de recarga carregando, gente. Parou o test drive, fila. Estamos aqui esperando. É o básico do problema do carro elétrico. E por que eu digo aqui no canal que vai demorar pra gente ter isso mais facilmente pra todo mundo. Tem que carregar, gente. Usou a bateria? Acabou. Espera. Senta e chora. Ou toma um simpático café do leão. O que eu posso dizer do 2008? É bem acabado. Como a gente mostrou. Se é Estelantes, Peugeot. Não tirar os acabamentos de fazer que nem do 2008, que deixa de outro truco prástico. Tem um bom acabamento. É um bom SUV. Mas o elétrico... Sei lá, sabe? Você sempre vê assim os vídeos da Tesla. De qualquer um pensando em que vou pisar e vai andar que nem um doido, né? A subida do Vico de fato é bem lentinha, viu? Eu passei uma F-150 e o Volvo Orola e os caras maneta de mão, tá? Mas realmente não é muito dinâmico. Mas verdade seja dita, são só 135 cavalos, né? Então, numa pista, não é um desempenho primoroso. Mas primoroso é o silêncio. Se você quer um carro sem barulho, qualquer carro elétrico, seja esse 2008 ou outro, vai te atender bem. Esse aqui, verdade seja dita, tem um excelente acabamento interno e é um primor de silêncio. Hashtag fica a dica se você quer aproveitar o desconto de R$ 50 mil da Peugeot e levar esse aqui para a sua garagem. O SUV elétrico mais barato do mercado. E lá vai ele para mais uma volta. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, dovo.